Eu não sou mais Seu velho menino que cê conheceu Talvez Aquele novo homem que já te perdeu Tô vivendo a vida tanto Dormindo pouco e sonhando mais Meus amigos não são Aqueles velhos amigos de anos atrás Poeta solitário Não sei amar, confesso Só vejo graça em notas E a gente nem espera mais Desacreditado de amor Isso são só confissões De um coração quebrado Em pedaços de ilusão Te avisei, te avisei, te avisei Que não dá mais Não dá mais Não sou mais Seu velho menino que cê conheceu Talvez Aquele novo homem que já te perdeu Tô vivendo a vida tanto Dormindo pouco e sonhando mais Meus amigos não são Aqueles velhos amigos de anos atrás Poeta solitário Não sei amar, confesso Só vejo graça em notas E a gente nem espera mais Desacreditado de amor Isso são só confissões De um coração quebrado Em pedaços de ilusão Te avisei, te avisei, te avisei Te avisei, te avisei Que não dá mais Te avisei, te avisei, te avisei Música 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 Amém.